...esperança pela escalação que vai entrar em campo, uma escalação bastante diferente. Vamos começar falando do Renato Augusto, ele voltou agora contra o Havaí, se mostrou em condição e deve ser titular, deve começar a partida de amanhã, além dele o Willian e vai para o jogo. O Vitor Pereira também vai ganhar as opções de Raul Gustavo, Adson, recuperados também de lesões, treinaram normalmente hoje e Carlos Miguel, goleiro reserva, mas que estava afastado por causa da Covid, já está 100% recuperado, tratado, já livre da Covid-19 e também deve ser relacionado. Então, é um banco de reservas mais recheado e o time titular diferente, que provavelmente dessa vez deve ter o Roger Guedes, deve ter o Renato Augusto, deve ter o Willian, mas em compensação não terá o Maicon. O Maicon, que em Taquera acabou sofrendo uma entrada do Thiago Maia, fraturou ali um dedo do pé e é esse sim, é desfalque certo, o Vitor Pereira vai ter que encontrar uma solução para montar esse time do Corinthians.